Fala gente, beleza? Calor, muito calor. Mas eu vou fazer esse vídeo porque eu quero. Bem gente, é um barulho aqui, eu bati aqui. Bem gente, é o seguinte, eu li, assisti não, eu li o livro Orgulho e Preconceito, tá? Eu, há muito tempo, eu assisti uma entrevista de uma professora falando, analisando o romance Orgulho e Preconceito. E eu achei interessante porque até então eu vi versões de série e filme e eu achava que se tratava só de uma coisa romântica, sabe? Uma historinha romântica e tal, não muito assim, para pensar, para refletir. Eu achava que era uma coisa, sabe? Esses filmes românticos e tal. E aí a professora está falando, eu percebi, epá, não é bem assim. Então eu vou chegar e vou ler esse livro, porque pelo que ela está falando é muito interessante. Pois é, aí eu li o livro e realmente o livro, ele não é só uma história de romance, assim, romântico. Muito pelo contrário, ele tem, ele é um livro que traz reflexões e principalmente reflexões sobre a mulher, que é uma autora, é uma escritora que fez o livro, Jane Austen. E a protagonista do romance, Elizabeth, através da protagonista Elizabeth e das suas irmãs, o romance, a narrativa, enfim, vai mostrando como é um caso sério o casamento para a mulher, principalmente naquela época, no finalzinho do século XVII, XVIII. Porque a mulher burguesa, digamos assim, o único meio que ela tinha para viver era casar. porque elas não tinham mercado de trabalho para as mulheres, elas tinham que casar. Ah, as mulheres pobres sempre trabalharam, mas sempre trabalhavam como escravas, praticamente, porque não tinham direitos, né? Essa que é a verdade. E aí, a Elizabeth e as suas irmãs, elas eram burguesas, mas tinham um problema. Elas eram burguesas que não tinham um dote muito bacana, entendeu? Aí o que que acontece? Elas não tinham um dote muito legal, então elas não tinham possibilidade de terem bons partidos. E a mãe delas, né? Fica muito nervosa, eufórica, não sei o que, ah, é para arrumar casamento e tal. Por quê? O que que acontece? A propriedade da família, se o pai viesse a morrer, né? Falecesse e tal. Elas não iriam herdar o terreno, né? Onde elas viviam, a casa, tudo. Ia para um parente, homem, mais próximo. Olha que sacanagem. Então, elas não herdavam, elas não herdavam o que o pai, a propriedade do pai. E sim, vinha um primo lá de não sei o que, um primo distante, que ia tomar conta de tudo, né? E aí, ou elas iam viver de favor, ou iam ficar jogadas ao léu, ou ia para o convento, não sei, alguma coisa que seja. Ou ia viver de favor na casa de uma família. Então, era uma coisa muito complicada, né? E aí você, lendo o romance, traz essa reflexão sobre o casamento, né? E o livro também, ele é muito irônico por causa disso. Porque ele vai mostrando os preconceitos, o esnobismo, né? Daquela sociedade hierárquica, né? E tal. E através da ironia, a Elisabeth, que é a protagonista, né? Ela chega e ela, quando ela vê uma situação, ela é irônica. É a única maneira que ela tem para se defender daquela sociedade, né? Porque, imagine, né? Se ela chegasse, uma pessoa que é besta, metida, ah, vai tomar no cu, vai se fuder para lá, não sei o que. Não ia dar certo, né? E o Tachalá como louca, maluca, e ela ia se escorraçada no espiço, alguma coisa que seja. Ou trancada no quarto, né? Porque Adão é a louca. Essa é que é a verdade. Então, ela usava a ironia para justamente se defender. E aí, né? Aí que daí surge o romance, né? Eu estou resumindo assim porque, gente, né? Só um pouco lá no Google e tal, tem vários sinopses muito mais bacanas e tal. Eu só estou dando a minha opinião, né? Como se fosse uma crônica, assim. Então, aí daí surge o romance dela, do Darcy, que é o romance principal, assim, né? Da Elizabeth com o Sr. Darcy. Que no primeiro momento, ele foi meio esnobe com a família dele, porque eles estavam num baile e aí foram se apresentar nesse baile e tal. O Sr. Darcy estava com uma cara que comeu um ovo podre, né? Muito metido e ficou esnobando lá. E aí a Elizabeth viu, ficou puta, não gostou porque ele estava esnobando a família dela. Ficou puta e aí... Aí... É... É, não queria saber dele também, não. Não queria passar para lá. Só que ela não poderia mandar tomar do cu e nem se fuder, né? Então, ela usava a ironia lá dela. E aí, o que eu achei interessante, porque é um livro... Bem, eu não sei, gente. Às vezes... Bem, para mim, foi um livro que fala sobre o romance que não foi à primeira vista. Porque eles não se gostaram à primeira vista, né? Só com o tempo e tal, com encontros e desencontros, o Sr. Darcy... Darcy... É, Sr. Darcy. Começou a gostar dela, mas ela não gostava dele. Ela tinha horror a ele. E aí, ele, né? Tentou, poxa, não sei o quê. Tentou chavecar ela lá, na maneira daquela época. E aí, ela dá um esculacho dele. Ele dá, eu não quero saber de você porque você prejudicou minha família, minha irmã, não sei o quê. Porque a irmã dela tinha gostado de um cara lá e ele... E o cara é amigo do Sr. Darcy e aí ele ficou jogando... É... Azeite podre para eles... Para eles se separarem, né? Ah, não sei o quê. Ele ficou... Sabe? E aí, ela... A... A Elizabeth não gostou dessa situação, pô. É irmã dela, né? E... Aí... Nesses encontros, esses encontros de cartas, resumindo a história, a Elizabeth percebe que gosta do Sr. Darcy também. Que o Sr. Darcy não é tão metido à besta como ela pensava. E aí, ela começou a gostar dele também. É... Então, para resumir, tudo, né? Sobre esse livro, é que é o seguinte... É... A moral do livro fala que a gente não pode julgar as pessoas no primeiro momento. Né? A gente tem que ver o todo, ter paciência. Porque, às vezes, numa primeira impressão, a pessoa pode aparecer... Pode parecer... É... Beixa... Ou... Ou pode ser ruim... Ou pode parecer ruim, alguma coisa que seja. Mas... No primeiro momento. Mas depois... É... Ela pode ser uma pessoa legal. Então, você tem que ter cuidado com os pré-julgamentos, né? A partir do orgulho e o preconceito. Porque também a Elizabeth, ela julgou o Sr. Darcy sem o conhecer direito, né? Sendo o quê? Preconceituosa, de uma certa maneira, e também orgulhosa, né? Porque ela achou que ele estava sacaneando a família dela. E ele poderia ser realmente orgulhoso, ele poderia ser um pouco preconceituoso, mas no total, assim, da personalidade dele, ele era uma pessoa legal. Ele era... Ele não era tão antipático como parecia ser no início, né? Então, o livro fala sobre isso, né? Porque realmente é muito difícil, né? Numa sociedade daquela época que tinha muito status, etiqueta, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você mostrar a sua verdadeira essência, né? Aí fica todo mundo, assim, em máscara... Colocando máscaras sociais e tal, e aí fica difícil a gente conhecer as pessoas realmente. E aí, eu achei... Então, eu gostei do livro, porque, de uma certa maneira, ele é irônico, ele é inteligente, é um livro inteligente, e também, de uma certa maneira, ele pode ser atual também, né? Porque ainda a nossa sociedade, ela é muito calcada pelas aparências, pelos status, entendeu? Ninguém quer saber realmente... Ninguém quer conhecer o outro realmente, né? E sim, fica na superficialidade das relações, não querendo criar vínculos, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode... Esse livro ainda é atual, né? E também fala sobre isso. Apesar das sociedades serem diferentes, mas, ainda a gente vive muito das aparências. E aí, ocorre o quê? O julgamento precipitado. Bem, é isso, gente. Ah, e só uma curiosidade. O nome do livro ia ser primeiras impressões. Não ia ser orgulho, preconceito. e aí eu achei interessante, né? Porque justamente é isso. Porque o filme... O filme não, ai, meu Deus, filme não. O livro fala sobre isso, sobre as primeiras impressões e a gente tem que ter cuidado na hora de julgar. Então, é isso, gente. Fui. É isso, gente. E aí,